Representantes da Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Paraná estão em Londrina. O grupo investiga se o promotor Renato de Lima Castro protegeu o contador dele nas investigações da operação publicano. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Lívia de Oliveira, que tem mais informações. Olá Lívia, boa tarde. Eu sei que eles só estão ouvindo que está na fase de investigação, mas já tem alguma novidade em relação a este caso. Boa tarde novamente. Olá Diogo, boa tarde. Boa tarde a todos. Eles não podem divulgar ainda as informações. Eles ouviram entre ontem e hoje sete pessoas, incluindo aí os promotores que fazem parte da operação publicano e também o denunciante Orlando Aranda, que era servidor ali da Receita Estadual de Londrina e que foi condenado na primeira fase da operação publicano a 14 anos de prisão por cobrar propina de empresários da cidade em troca de benefícios fiscais. Aranda divulgou um vídeo nas redes sociais questionando o porquê do contador, do promotor Renato de Lima Castro, que foi mencionado no depoimento de um dos delatores aí da operação, por que esse contador não foi convidado aí, chamado ou intimado a depor. Vamos ouvir um trecho desse vídeo. Em depoimento prestado nas delações do GAECO, o Luiz Antônio afirma que o contador Paulo Caetano intermediaria acordos de corrupção na Receita. Estranhamente, em outro vídeo, ele diz que não falou nada do Paulo Caetano. Eu só quero apresentar um documentozinho aqui para o senhor. O senhor Paulo Caetano, ele é contador da empresa JVL, administradora de imóveis, proprietário, Renato de Lima Castro. O promotor Renato de Lima Castro é sócio dessa empresa aí mencionada no vídeo. Esse contador realmente não foi ouvido aí durante as investigações. O promotor alega que não quer gravar entrevistas aí até o final das investigações. Ele também acredita que esse vídeo foi uma tentativa aí da defesa, né, e do próprio Orlando Aranda aí que foi condenado na Operação Publicano 1 de levar toda a operação, né, e a equipe do Ministério Público ao descrédito. Essas são as alegações aí do promotor Renato de Lima Castro, né, numa nota divulgada por ele. Nós conversamos aqui rapidamente também com os dois promotores ligados à Procuradoria-Geral de Justiça do Paraná. Eles retornam hoje à tarde para Curitiba. Durante aí as oitivas, eles também coletaram alguns documentos relacionados a esse caso e não tem prazo para terminar as investigações, né. Eles não têm um limite de prazo e também não quiseram estipular nenhum prazo para isso. Eles disseram que vão analisar toda essa documentação. Disseram também que devem receber outros documentos que ainda, que já foram solicitados e que estão retornando então hoje à tarde para Curitiba. Lívia de Oliveira para o Jornal Tarobá.